Meu nome é Mônica Martins, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fiz o mestrado em História na UF, o doutorado em História Social na UFRJ, recentemente fui professora visitante na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, e vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, o tema central da minha pesquisa de doutorado, doutorado defendido em 2007, e a minha pesquisa analisou como se organizou o trabalho mecânico artesanal no Rio de Janeiro através das corporações de ofícios no século XIX. As corporações de ofícios, ou irmandades de ofício, foram formas associativas de proteção mútua, que caracterizaram as relações de trabalho no universo colonial até o século XIX, com uma história que se remete às suas origens medievais na Europa. As corporações eram também conhecidas como guildas em várias regiões e formavam, elas se formavam a partir de um amálgama entre trabalho, aprendizado, proteção mútua e religiosidade. E aí é importante a gente pensar que durante séculos todas as esferas da vida social, elas estavam de alguma forma relacionadas à concepção e prática religiosa. E no mundo ibérico, essas associações reuniam ofícios vinculados a um santo padroeiro e protetor. Elas tinham também um caráter econômico muito bem definido. Assumiam cuidado com todo o processo de produção, distribuição, estabelecimento do preço das obras artesanais produzidas, a partir de um monopólio garantido pelo rei. Aqui no Brasil colonial, elas foram fundamentais na difusão do aprendizado artesão, ainda que a dinâmica delas na vida colonial tenha apresentado singularidades em relação às congêneres europeias. Dentre os primeiros registros de oficiais mecânicos no período colonial, a gente tem aqueles que vieram com as primeiras expedições para auxiliar na montagem do aparato colonizador, vinculados à Companhia de Jesus. A princípio, eles se dividiam em duas espécies de ofícios, os ofícios domésticos comuns e os ofícios mecânicos, alfaiates, sabateiros, pedreiros, barbeiros, ferreiros, torneiros, carpinteiros, entalhadores e tantos outros. Após o século XVIII, esses ofícios foram associados à bandeira das Irmandades, com maior organização dessas entidades, que aprofundavam os vínculos entre a obrigação do ofício em relação ao respectivo santo protetor da Irmandade. Em relação às bandeiras dos ofícios, foi estabelecida um santo padroeiro para cada ofício. Então, para os ofícios de pedreiros, carpinteiros, marceneiros, a proteção da Irmandade de São José. Para os ferreiros, serralheiros, latueiros, funileiros, a Irmandade de São Jorge. Para os alfaiates, a Irmandade do Santo Bom Homem. Para os ourives de ouro e prata, a Irmandade de Santo Eloy. Para os sapateiros, a Irmandade de São Crispim, São Crispiniano. E assim por diante. Para cada ofício, havia uma Irmandade correspondente, que carregava a insígnia de um santo padroeiro, ao qual os membros do ofício deviam certas obrigações. Dessa forma, os ofícios mecânicos de cada corporação se tornavam responsáveis pelos rituais e obrigações relacionadas à bandeira da sua Irmandade, cuidando dos rituais, das procissões, das festas do respectivo santo padroeiro, e também se responsabilizando pela construção da Igreja da Irmandade. A mesma hierarquia existente no interior das corporações portuguesas foi adaptada aqui no Brasil, respeitando singularidades locais. Ao longo do aprendizado do ofício, os artesãos eram denominados aprendizes. O artesão que obtinha a perfeita preparação técnica era denominado oficial e aqueles que conduziam e ensinavam os serviços eram chamados mestres. Um aprendiz precisava de pelo menos quatro anos de prática do ofício, sendo obrigado também a exercer, a passar pelo exame, e só depois de aprovado ele adquiria uma carta de exame, que o habilitava então a exercer o ofício e se tornar mestre. No século XIX, foi recrudescendo esse vínculo entre os ofícios e as irmandades, principalmente depois da proibição das corporações de ofícios pela Constituição de 1824. Mas a figura dos mestres e aprendizes continua a predominar, tanto no universo fabril, quanto nas atividades artesanais diversas pela cidade. Mas de forma geral, os ofícios mecânicos foram decisivamente modificados no século XIX. E dois aspectos são importantes também para a gente observar essa transformação. A separação entre as artes liberais e as artes mecânicas e a consolidação da ciência, que acabou distinguindo e hierarquizando social e profissionalmente vários desses campos de trabalho. É interessante pensar, por exemplo, no caso da arquitetura e como várias designações ao longo do tempo se distinguiram em relação à atualidade, como a gente percebe essa área na atualidade, mas também os seus objetivos. Muitas atribuições atualmente definidas no campo da arquitetura eram desempenhadas pelo mestre de obra, que usufruía de muito prestígio porque era habilitado para a construção. E havia pedreiro, carpinteiro, os pintores que poderiam projetar. Conhecido também é o intenso debate entre arquitetura, arquitetos e engenheiros entre o século XIX e XX no estabelecimento de limites entre os dois campos profissionais. Portanto, a história dessas transformações na esfera do trabalho, ao longo do tempo, ela nos dá boas pistas para entender certas características e até conflitos que ainda persistem entre os campos profissionais na atualidade. e depois... e depois... Obrigado.